Eu tô vendo que você tá aqui no nosso link ao vivo. Qual é o assunto que você vai trazer pra nossa audiência agora, hein, Monstrão? Pópio, é referente à prisão do suplente de vereador de Cuiabá, o doutor Luiz Sínio, né? Você ontem repercutiu isso no programa e na quinta-feira da semana passada, ou seja, fazendo uma semana hoje, nós noticiamos aquela situação em que o Gerson, de 51 anos, estava desaparecido há pouco mais de 10 dias, né? Agora são aí quase 20 dias desse desaparecimento do Gerson. O Gerson é um rapaz morador da Cidade Alta que junto com outros dois amigos foram convidados pelo vereador doutor Luiz Sínio pra trabalhar em uma fazenda na região de Porto Alegre do Norte, aqui em Mato Grosso. Acontece que desde o dia 20, quando ele acabou indo pra essa propriedade, a partir ali do início do mês, agora de junho, ele não teve mais nenhum contato com familiares e nem amigos. E por esse motivo gerou ali uma preocupação. Familiares fizeram um bolete de ocorrência junto ao setor de desaparecidos da DHPP e a partir daí nós também entramos no caso, divulgamos a situação e noticiamos aquela preocupação de familiares. Ontem, Pop, aconteceu o seguinte, após essa prisão dele, que foi feita na terça-feira, ele acabou indo pra delegacia de homicídios. Por quê? Naquele dia mesmo, nós falamos que os amigos que tinham ali ido junto com o Gerson pra essa fazenda, eles iriam prestar um depoimento na delegacia de homicídios. E quando ali esteve o vereador do Tolicínio, ele recebeu uma ordem de prisão proveniente de uma situação que aconteceu em São Félix do Araguaia. Acontece que ele havia adquirido uma propriedade e, segundo informações, através da própria Justiça e também do Ministério Público, ele acabou usando de truculência, agressão, cárcere privado contra algumas pessoas que, segundo informações, estavam em posse dessa propriedade. E, a partir dali, ele acabou sendo investigado e, com esse mandato de prisão, ele acabou sendo encaminhado pra Polinter, aqui da capital. Acontece, Pop, que a própria defesa do vereador, ele alega que ele está sendo vítima de um golpe, até porque ele adquiriu essa propriedade, segundo informações da defesa do vereador, ele acabou recebendo invasores nessa área. E, por esse motivo, ele não ter aceito, nem ter pactuado com essas propostas que esses invasores estavam tendo a ele, foi feito essa acusação de cárcere privado, agressão e tortura. Pop, ontem foi convertido ainda mais a essa prisão dele, na audiência de custódia. Ontem, ainda, nós tivemos algumas informações de familiares. Eu recebi algum vídeo, que a gente pode colocar agora, que é do Gerson, nessa propriedade do vereador. Naquele dia, na quinta-feira, eu acabei entrevistando familiares do Gerson e também o Alexandro, que é um desses amigos que foi junto com ele nessa fazenda. O Alexandro ali passou algumas informações e, nesse vídeo, você vê ali, eles estão em um rio. No barco ali está o Alexandro remando, chegando ali no barranco. E aparece na imagem o próprio Gerson ali, segurando o barco. E ali eles, tranquilamente, tratando de uma situação de lazer, como foi falado naquele dia, que eles estavam também realizando a pesca naqueles momentos de folga dele do trabalho. Pop, nós temos um áudio aí desse vídeo, que eu quero repercutir com você. Na sequência, vamos atualizar ainda mais essas informações. Pode rodar essa imagem e o áudio, quando você desejar. Agora, play, senhores. Pode deixar com o áudio. Ó o remador, neném remador. Ó, é canoeiro, hein? Dá um joia lá, foguinho. Ó, neném, acabou de atravessar o rio sozinho. Esqueceu o anzol do outro lado, teve que voltar lá. Aí, ó. Foguinho, neném. Vai pegar o que com isso aí, neném? Isso aqui, vou pegar um jacaré, vou armar a armadilha lá e pegar um jacaré. Foguinho diz que quer comer o jacaré. Aí, sim. Doutor Licinho. Aí, ó. A hora que o senhor chegar, vai ter um jacaré para o senhor comer, senão o senhor cobra do foguinho. Aí, meu gureiro. Só tucanaré aqui, só bitelo. Bitelo, ó. Aí, tem uns filhotinhos ali que é pequenininho, negócio, fazendo um sopado para ele. Aí, ó. Só grandão, ó. Ó. Ó o tamanhão desse, ó. Olha só, guri. Aí, a cara do pescador. Pescador de Cuiabá. Dá uma lua aí, foguinho. Ah, meu guri. O foguinho. O Arthur, o foguinho, isso é só intrometendo o vídeo aí. Esse é um vídeo que você provavelmente está acalmando aqui muitos familiares e amigos. O apelido foguinho é do senhor chamado Gerson, que estava ou está desaparecido. E familiares e amigos te procuraram exatamente para que tivesse essa notícia, né, Arthur? Pop, é. Mas, infelizmente, as notícias não são tão agradáveis, não, viu, Pop? Existem já algumas informações que a própria delegacia de homicídios já tem de que o foguinho esteja morto, viu, Pop? Apenas estão aguardando a localização do corpo dele. Essa informação foi dada ontem, de forma oficial, até pelo doutor Caio. Conversei com ele hoje pela manhã para pegar mais informações, até porque é uma situação muito delicada, Pop. E esse fato agora, ele está sendo acompanhado de perto pela região lá de Confresa, São Félix do Araguaia, que é a delegacia da região que está acompanhando de perto agora. É lógico, com a prisão do vereador, que é referente a uma outra situação, essa agora pode também se encaixar, porque se é algo envolvendo alegria lá de terra, invasão de terra, essa situação, a gente sabe como termina, né, Pop? Sabemos como começa também. Então, por esse motivo, até os próprios amigos que lá estavam com ele, confraternizando esse vídeo aí que nós acompanhamos, eles puderam passar essas informações essa semana para a equipe da DHPP, vai auxiliar o trabalho de investigação. Até porque o próprio doutor Caio falou isso, falou, olha, existe sim agora a suspeita, né, de 90% de que ele foi assassinado. Agora, qual a motivação, Pop? Lembrando que o suplêndio vereador do Tolicino, ele iria assumir a superintendência do IBAMA aqui em Mato Grosso, viu, Pop? Estava tratando disso, já era uma questão ali já acertada para ele assumir essa pasta, essa cadeira. Agora, lógico, com essa prisão que aconteceu na última terça-feira, isso vai se tornar inviável. Lembramos que nós falamos que a defesa do vereador acabou alegando que ele está sendo vítima de um golpe proveniente de invasores de terra na qual ele está ali usando na região de São Félix do Araguaia, Pop. Lembrando também que o caso do Gerson aconteceu na região de Porto Alegre do Norte, norte aqui do estado de Mato Grosso. Eu volto com você aí no estúdio. Eu fiz uma pergunta, se você conseguiu ouvir o vereador, porque ele foi preso realmente, mas ontem ainda ele já foi solto, o desembargador, doutor Marcos Machado, atendeu ao pedido da defesa e é isso mesmo, né, Caio? Exatamente. O próprio Abercorpus conseguiu liberar o vereador suplente. Então, o doutor Licini não está mais preso. Não. Ele já está em liberdade. Você conseguiu falar com o doutor Licini, o vereador, Arthur? Pop, eu falei com ele exatamente naquele dia, na quinta-feira, quando lá estava com os familiares, eu acabei falando com ele por telefone, né, falei com ele perguntando sobre a situação e aí nós temos também essa gravação, dessa ligação, que a gente pode repercutir com a nossa audiência. Foi exatamente o que eu reportei naquele dia, que é a versão dele. Então, você pode agora colocar para o nosso público para acompanhar a versão do vereador referente ao sumiço do Gerson, lá da propriedade dele. Tá, só explicar então. Esse dia que está aparecendo no link, você fez uma participação ao vivo, oportunizou os amigos do senhor Gerson e logo após você participar ao vivo, você gravou uma entrevista com o doutor Licini antes dele ter a prisão decretada. Aí ele esteve preso, já foi, conseguiu a habeas corpus e está solto. Pode falar, o Arthur está pedindo a palavra. Pode falar, Arthur. É, Pop, a ligação minha para o vereador se deu antes da participação desses amigos e também dos familiares. Eu primeiro liguei para ele ali, questão de meia hora antes, falei para ele que estava ali com os familiares e que iria entrar ao vivo para tratar do assunto. Após essa minha ligação, eu entro ao vivo ali com os familiares, mas ela foi antes da participação com os familiares. Ok. Arthur, eu vou sim ouvir o que o doutor Licini pontuou contigo sobre o desaparecimento do Gerson, que foi para trabalhar numa propriedade que pertence a ele. Obrigado, Arthur. Vamos ouvir o doutor Licini, o que ele pontuou com o Arthur. Eu estou muito triste com tudo isso, porque era um menino da região nossa, da cidade alta, e ele foi para lá para me ajudar lá com os afares da fazenda. E eu não estava lá no dia, né? E aí os outros trabalhadores que foram lá também foram desatolar um carro, né? E na hora que foi desatolar o carro, ao retornar à casa, ele não se depararam mais com o Gerson, né? Sim. E aí começaram as buscas em toda a região da fazenda, não achou, não localizou. E na noite anterior, né, ele havia bebido muita pinga, né? Ele já tinha inserido muito, inclusive tinha dormido em um banheiro bêbado, né? E aí, no dia que foi desatolar o carro, o pessoal, o pessoal por bem, achou o melhor deixar ele na casa, falou, olha, nós vamos lá desatolar o carro, né? E fica na casa, porque você não está com condição de ajudar a desatolar. E aí ele ficou na casa. Quando eles retornaram para casa, não ouviu mais. Aí, segundo informações das pessoas que estavam ali, falaram que ele tinha saído com a mochila, tinha saído com a garrafa de pinga 51 acima do meio, o dois maços de cigarro, uma muda de roupa, linha de pescar, essas coisas. Aí, isso na quinta-feira, ligaram pra mim, eu falei, olha, tem que achar ele, tem que localizar ele, né? E aí, na sexta-feira, um dos meus pessoal que estavam na fazenda, estavam na frente da fazenda, pintando a placa. E passou um pessoal lá, perguntando onde que era o rio que pescava, porque tinha um pessoal pescando. O rio não faz parte da minha fazenda, mas na estrada vai pro rio, né? Sim. Aí, o menino que estava lá, falou que onde era o rio e tudo bem. Aí, ele terminou o serviço dele, continuou as buscas na estrada e dentro da fazenda. após, é, após, é, mais o almoço, eu acho que, dito que depois, antes do almoço, depois do almoço, ele falou, vou dar mais uma procurada. E ele chegou de ir na beira do rio, eu não lembro o horário, e chegou lá, viu, né, umas pegadas que, possivelmente, poderiam ser do Gerson. Oi? Estou ouvindo. Poderiam ser do Gerson as pegadas. E aí, ele entendeu, na cabeça da pessoa que estava lá falando, que talvez o Gerson poderia ter pegado carona com esse pessoal que estava pescando. Entendeu? Entendi. Mas, fora isso, é isso que eu tenho, que eu tenho pra falar, porque me passaram isso. Eu, 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 eu tô, eu sofro um pouco, Arthur, de ansiedade. Sim. E isso tem me afetado um pouco, né, tipo, eu tô muito triste, porque a gente, ele me conhece desde pequeno, desde criança. Aí, depois que você vai, vai conversar com a família, né, aí descobre que ele já fez isso. Em outros momentos de sair, e não falar nada pra ninguém, e aparecer depois de um, de um período, né. Então, assim, é depois que falou, né, ah, não era pra ter levado e tal, eu falava, ah, mas agora que eu levei. Entendeu? Como é que faz? Você chegou a fazer algum registro de BO do desaparecimento dele lá no local? Eu não fiz, quem fez foi a irmã dele. Ah, que incrível. Porque eu falei pra, eu, é, eu falei pra ela que eu iria fazer, mas eu não tava lá na hora que aconteceu, né, eu já tava no, no caminho pra cá, e não fiz o boletim. Bom, quero aqui pontuar que, desde o princípio, o que nós fizemos foi atender a um pedido de amigos e familiares do seu Gerson. Eu não sei se quem está assistindo ao programa acompanhou a matéria desde o início. Em todo momento, nós falávamos aqui do doutor Licínio, que ele esteve preso, e o advogado entrou com o pedido e foi aceito pelo desembargador doutor Marcos Machado, o habeas corpus, onde ontem mesmo o doutor Licínio foi solto e certamente já deve estar no convívio da família. Eu quero dizer ao doutor Licínio e a todos da família, assim como o Gerson, que nós não temos o propósito de desconstruir nenhum sujeito homem, nenhuma mulher, jamais. O que nós fizemos, e vamos continuar fazendo, é oportunizar aos amigos e familiares do seu Gerson. Foi oportunizado também do vereador e advogado que pontuasse com o Arturo o que aconteceu com o seu Gerson. E é óbvio que ele também deve estar preocupado, porque certamente ele é pai de família, certamente que ele tem esposa, familiares, e deve estar se colocando no lugar dos familiares do seu Gerson. O Arturo agora há pouco pontuou que infelizmente as notícias não são nada animadores aos familiares do seu Gerson, que ele inclusive já foi dado a notícia que ele estaria morto. Não é a notícia que a gente aqui gostaria de dar aos amigos e familiares. Voltaremos a tratar desse assunto na medida que novas informações surgirem. Só quero pontuar que em nenhum momento nós queremos aqui dar mais tristeza ou dor de cabeça para nenhuma das famílias envolvidas. Tá bom?